Glória a Deus! Vai dando glória a Deus! Vai dando glória a Deus! A minha alma está desejosa E desfalece pelo dar o meu Senhor O meu coração e a minha carne Promo pelo Deus vivo Até o pardal e o meu casco E a andorinha comigo e para si Onde pões os filhotes Até mesmo com o seu papai Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu Vem-aventurado Que habita em tua casa Louvai-te a um continuamente Vem-aventurado Homem que já fosse estar em ti Em cujo coração Estão sabidos a planar Olha, ó Deus, escuta o nome E conviva o amor que não quer um filho O Senhor dará graça E glória não retinará bem algum Aos que andam na verdade Eu estou indo de glória em glória Eu estou indo de glória em glória Eu estou indo de glória em glória Eu vou sorrindo E quando o diabo vier Estou pronto para o que der em glória Deus é comigo Deus é comigo De glória em glória Eu vou sorrindo De glória em glória Eu estou indo De glória em glória Aleluia Eu vou sorrindo Eu vou sorrindo E quando o diabo vier Estou pronto para o que der e vier Deus é por mim Glória a Deus Aleluia Fiquem espíritos de oração, igreja Deus vai operar nesta noite Quando a glória descer O Espírito Santo O Espírito Santo vai te encher Quando a glória descer O Espírito Santo vai te encher E o poder vai te tocar E a unção vai te tomar E o poder vai te tocar E a unção vai te tomar Glória a Deus Quando a glória descer O Espírito Santo vai te encher O Espírito Santo vai te encher E o poder vai te tocar E o poder vai te tocar E a unção vai te tomar E o poder vai te tocar E a unção vai te tomar De glória em glória Eu vou seguindo de glória em glória Eu vou estou indo de glória em glória Eu vou sorrindo e quando o diabo vier Tô pronto pro que der e vier Deus é por mim de glória em glória Eu vou seguindo de glória em glória Eu estou indo de glória em glória Eu vou sorrindo e quando o diabo vier Tô pronto pro que der e vier Deus é por mim E a igreja pode aplaudir e glorificar aquele que vive reina para sempre Aleluia 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 O Espírito Santo vai te encher Quando a glória descer O Espírito Santo vai te encher E o poder E o poder Vai te tocar E a unção Vai te tomar E o poder Vai te tocar De glória em glória De glória em glória Eu vou sorrindo Eu vou sorrindo e quando o diabo vier Tô pronto pro que der e vier Deus é por mim De glória em glória Eu vou sorrindo Eu vou sorrindo De glória em glória Eu vou sorrindo Eu vou sorrindo De glória em glória Eu vou sorrindo E quando o diabo vier Tô pronto pro que der e vier Deus é por mim De glória em glória Eu vou sorrindo Eu vou sorrindo De glória em glória Eu estou indo De glória em glória Eu vou sorrindo E quando o diabo vier Tô pronto pro que der e vier Deus é por mim De glória em glória De glória em glória Eu vou sorrindo De glória em glória E quando o diabo vier Tô pronto pro que der e vier Deus é por mim Deus é por mim Deus é por mim Deus é por mim Se Deus é por ti Levante a sua mão E aplaude o nome dele Aleluia Glória a Deus Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Amém? É um motivo de grande alegria meus irmãos Estar aqui nesta noite mais uma vez Apesar de tantas lutas, problemas Que a gente enfrenta Mas a vitória é nossa em nome de Jesus Amém? Dá glória a Deus igreja Dá glória a Deus igreja Aleluia É difícil a gente ter aquele despertamento meus irmãos Para a gente ficar tranquilo Porque as coisas é tão difícil Mas a vitória é nossa em nome de Jesus Amém? Amém? Pode aplaudir e glorificar mais uma vez o nome do rei Esse Deus é santo Aleluia Quem gosta de fogo diga aleluia Aleluia Quem gosta de fogo diga glória a Deus Glória a Deus Oh maravilha do céu O Senhor começa a operar nesta noite Jesus Comece enchendo os corações Jeová Dá uma forte salva mais uma vez Para exaltar o rei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que mistério é esse que está neste lugar que desce do céu Santo é o teu nome Jesus Glória a Deus Glória a Deus Veja que mistério é esse que chegou neste lugar É um mistério de fogo para te abençoar Olha o que desci da glória, é o rolo de Jeová Meu irmão se liga agora, se quiser interpretar Pra entender o mistério, descida da glória, da glória A Deus para a glória descer, igreja de fogo Nenhum ia resistir de tanto poder É poder, é um som que destilada a glória A glória de Deus faz o inferno tremer É roubar de fogo no corpo do crente e aí vai vencer É da glória, é da glória, é da glória Glória Jeová É da glória, é da glória, receba já É da glória, é da glória, é da glória Glória Jeová É da glória, é da glória, é da glória, receba já Glória Jeová Glória Jeová Aleluia Jeová Santo, santo, santo Pra entender o mistério, descida da glória, da glória A Deus para a glória descer, igreja de fogo Nenhum ia resistir de tanto poder É poder, é um som que destilada a glória A glória de Deus faz o inferno tremer É roubar de fogo no corpo do crente e aí vai vencer É da glória, é da glória, é da glória, receba já É da glória, é da glória, é da glória, receba já É da glória, é da glória, receba já É da glória, é da glória, receba já A última vez É da glória, é da glória, é da glória, é da glória, glória a Jeová Vai É da glória, é da glória, é da glória, receba já Receba já Glória a Deus, Deus é maravilhoso, amém? Amém Toda igreja Toda igreja levante a mão e glorifica mais uma vez o nome do rei da glória Glória a Deus Glória a Deus, aleluia a Jesus Glória a Deus Deus tão grande assim Que anda por cima Das águas e o Valente faz Cair Quem é que Vai se opor A um Deus tão Forte assim Se manda e desmanda Desmancha e ninguém Pode impedir Qual outro General Que vai querer lutar Se nosso General ganha Guerra sem nela ter que Entrar Mesmo que seja um leão Que quer te Devorar Deus te capacita Você o derrota Sem armas usar Então por que temer Se Deus contigo está Se ele entrar na guerra Pode crer Que é pra ganhar Então creia Que você vai ver A glória de Deus Descer e o poder Tocarem E ser todo O teu ser Creia Que Deus aqui está Pede o que queres Que ele pronto Atenderás Então creia Que você vai ver A glória de Deus A glória de Deus Descer e o poder Tocarem E ser todo O teu ser Creia Que Deus aqui está Pede o que queres Que ele pronto Te atenderá Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Que vai querer lutar Se nosso general Ganha guerra Sem ela ter que Entrar Mesmo que seja um leão Que quer te devorar Deus te capacita Você o derrota Sem armas usar Então por que temer Se Deus contigo está Se ele entrar na guerra Pode crer Que é pra ganhar Então creia Que você vai ver A glória de Deus Descer e o poder Tocar em ter Todo o meu ser Creia Que Deus aqui está Pede o que queres Que ele pronto Atenderás Então creia Que você vai ver Que você vai ver A glória de Deus Descer e o poder Tocar em ter Todo o teu ser Creia Que Deus aqui está Pede o que queres Que ele pronto Te atenderá Pegue o que queres Te atenderá Que ele pronto Te atenderá Pegue o que queres Que ele pronto Te atenderá Quem tá feliz, diga glória a Deus Glória a Deus Senhor, preciso do Teu amor Pra perdoar aquele que me magoou Senhor, retire essa dor Causada por aquele que me difamou Sem razão, dói então Eu não vou deixar ofuscar a razão E nem o brilho no olhar Tem feridas que só o Senhor Limpa e cura sem deixar a dor Porque na dor se entregar O choro não, não vai aliviar Só se for para o Senhor Chorar de joelhos orando Contigo ao Senhor Deus é maravilhoso Glória ao Teu nome, Jeová Senhor Me ajude a não revidar As afrontas As afrontas Causadas sem pensar Senhor Me ajude a não vingar Mesmo que eles Fazem para machucar Fazem para machucar Meu coração Dói demais então Eu não Vou deixar Vou deixar ofuscar A razão E nem o brilho no olhar Tem feridas que só o Senhor Limpa e cura sem deixar a dor Por que na dor se entregar O choro não, não vai aliviar Só se for para o Senhor Chorar de joelhos orando contigo Eu não Vou deixar ofuscar Vou deixar ofuscar A razão E nem o brilho no olhar Tem feridas que só o Senhor Limpa e cura sem deixar a dor Por que na dor se entregar O choro não, não vai aliviar Só se for para o Senhor Chorar de joelhos orando contigo Chorar de joelhos orando contigo Ao Senhor Exalte o Rei da Glória, Igreja Glória a Deus Deus é maravilhoso Amém? Amém Glória a Deus Quem trouxe a sua Bíblia, meus irmãos Eu gostaria de deixar uma mensagem de meditação aqui nesta noite Salmos 24, capítulo 1 Quem trouxe a palavra, ponha-se de pé Amém Em reverência a palavra do Senhor Deus Amém Salmos 24 Glória a Deus Glória a Deus Deus é maravilhoso Amém Quem já achou, diga amém Amém Aleluia Que diz assim a palavra do Senhor Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe O mundo e os que nele vivem Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares E firmou-a sobre as águas Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro Que não recorre aos ídolos Nem jura por deuses falsos Prepara o seu coração para que você possa receber da parte de Deus a unção neste lugar E sair daqui ungido Amém? E o óleo da unção de Deus já está neste lugar, igreja Glória a Deus Santo é o teu nome, Jeová Glória, 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 glória A luta é grande, mas a vitória é cerca, amém? Ao anoitecer De um dia sombrio As lutas vêm e vão Te deixando mais vazio Não sei O sofrimento aumenta E você não vê saída É triste de dizer Esse momento de sua vida Sem solução Mas eu vou te dizer Jesus é a saída Jesus é a saída Em meio ao sofrer Ele é guarida Ele vai te restaurar Ele vai te restaurar Ele vai te levantar Sua vida transformar Jesus quer te usar Sim, eu creio No mover das mãos de Deus E até vejo Por erros inimigos Deus Não receio Não receio Nenhum dos problemas Meus O anjo veio O anjo veio aqui O decreto de Deus Pra restaurar Levantar de sua vida O vencedor Cristo fará Ele vai te ajudar 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 Deus pode tudo fazer Deus pode tudo fazer Cristo reventa as algemas Gosta apenas você crer Vem de seguir o seu dilema Te impede de vencer Mas se não tem altemas Se for prisão, se for grilhão É na unção que Cristo liberta você Oh, aleluia! Deus é fiel, igreja, mas eu vou te dizer Jesus é a saída Tem que acreditar Quem veio ao sofrer Ele é guarida Aleluia! Ele vai te restaurar Ele vai te levantar Sua vida transformar Jesus quer te usar Sim, eu creio No mover das mãos de Deus E até vejo Por ter os inimigos teus Não receio Nenhum dos problemas Meus O anjo veio aqui O decreto de Deus Para curar Para curar, restaurar Levantar de sua vida O vencedor Cristo fará Cristo fará Não fique com esse problema Deus pode tudo Deus pode tudo fazer Cristo rebenda as algemas Basta apenas Basta apenas você crer Quem disse que o seu dilema Te impedirá Te impedir de vencer Te impedir de vencer Já disse que não tem algemas Se for prisão Se for grana É tão só que Cristo liberta você Não fique com esse problema Não fique com este problema Deus pode tudo fazer Cristo rebenda as algemas Basta apenas você crer Quem disse que não tem algemas Quem disse que não tem algemas Quem disse que não tem algemas É a unção que Cristo liberta você E Ele vai libertar você É a unção Cristo vai libertar você É a unção E Ele derrama sobre você É a unção Hoje desce só pra te encher Eu não creio em maldição Cristo arrebenta tudo por você O poder da unção É a unção Aleluia! Glória, glória, glória a Deus Aleluia, Jesus, glória a Deus Aleluia, alegria, glória a Deus Música Quantas vezes sente fraco nesta caminhada E as vezes até pensa em parar nesta jornada Não desista pois a benção não chegou O final quem determina é o Senhor Porque o nosso destino é a canaã do Salvador É a Bíblia quem nos dá os mandamentos De fiéis ela é quem manda nós seguir os seus exemplos Não fazer como terá que desanimou Que saiu pra canaã e no meio parou Não chegou ao seu destino mas em Arã ficou Não é hora de parar mas de prosseguir Traste atenção e me escute aqui Deus tem a vitória pra você irmão Não desista não Não desista não é hora de retroceder Levante suas mãos para receber Jeová põe a vitória em suas mãos Não é hora de parar mas de prosseguir Traste atenção e me escute aqui Deus tem a vitória pra você irmão Não desista não, não desista não é hora de retroceder Levante suas mãos para receber Jeová põe a vitória em suas mãos Aleluia Jeová põe a vitória em suas mãos Aleluia Jeová põe a vitória em suas mãos Aleluia Jeová põe a vitória em suas mãos E aí De fiéis ela é quem manda nós seguir os seus exemplos Não fazer como terá que desanimou Que saiu pra cama e no meio parou Não chegou ao seu destino mas em Arã ficou Não é hora de parar mas de prosseguir Traste atenção e me escute aqui Deus tem a vitória pra você irmão Não desista não, não desista não é hora de retroceder Levante suas mãos para receber Jeová põe a vitória em suas mãos Não é hora de parar mas de prosseguir Traste atenção e me escute aqui Deus tem a vitória pra você irmão Não desista não, não desista não é hora de retroceder Levante suas mãos para receber Jeová põe a vitória em suas mãos Jeová põe a vitória em suas mãos Jeová põe a vitória em suas mãos Põe-se de pé e vamos clamar o nome do Senhor Para que Deus possa falar conosco Todos comecem dando glória, glórias a Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Nesta noite maravilhosa Senhor que estamos na tua presença Jesus Te pedimos ó Pai Para que o Senhor venha falar em nossos corações Através da sua palavra Que o Senhor venha restaurar a nossa vida A nossa fé, as nossas forças Meu Pai nesta caminhada E que não venhamos resistir Mas que venhamos seguir Prosseguir até o fim E receber a graça da tua parte ó Deus Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém e amém Senhor Jesus Recebe o servo de Deus com palmas e glórias igreja Glória a Deus Aleluia Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Amém Quem tem a paz do Senhor aqui Diga amém Jesus Quem veio nesta noite aqui buscar uma bênção Levanta a mão e diga glória a Deus Aleluia Vamos neste momento Amém Levantarmos o louvor a Deus Aleluia E em seguida estaremos orando nesta noite Amém Agradecendo a Ele por mais uma oportunidade Que Ele nos concedeu Amém De juntos novamente Nós aqui reunir para louvar e enaltecer o teu santo nome Amém Canta comigo assim ó Em Espírito Em Espírito Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos O nosso viver Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos O nosso viver Só da voz pra te adorar Ó Rei dos reis Foi que eu nasci Ó Rei Jesus O meu prazer é te louvar O meu prazer é estar Nos atos do Senhor O meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Pra te adorar Louvo o nome do Senhor Aqui nessa noite Eu nasci Ó Rei Jesus O meu prazer é te louvar O meu prazer é estar Nos atos do Senhor O meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor O meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Santíssimo Deus Eterno e maravilhoso Pai Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Neste momento Deus Todo poderoso Nós A tua igreja Meu pai Levantamos Um clamor A ti Nesta hora Tão gloriosa De oração E aqui Meu Deus Eu venho Agradecer Ao Senhor Por mais Uma oportunidade Meu Deus Que o Senhor Me concedeu Ó Pai De trazer a palavra Senhor Aqui neste lugar Depois de um ano E dois meses Ó Deus Estando longe Dos irmãos Aqui de Baipendi Meu Pai O Senhor Me dá esta oportunidade Meu Deus O Senhor Me dá este privilégio Meu Pai De retornar aqui Senhor Pra falar do teu amor O Senhor Me dá este privilégio Meu Deus De voltar aqui Para Aleluia Junto com os irmãos Ó Pai Receber a bênção Que vem de ti Obrigado Meu Deus Pela vida Do pastor Paulo César Aleluia Obrigado pela vida A tua esposa A tua esposa A nossa irmã Luciana Obrigado pela vida Na nossa cidade De povo e glória Obrigado pela vida Meu Deus Irmão Irmão Erick Meu Deus neste lugar e começa meu Deus a mover aleluia, uma bênção em cada coração aqui dai-nos a vitória nesta noite Senhor, o nome do Pai e do Filho e o Espírito Santo de Deus amém Jesus quem está feliz por estar aqui nesta noite, levanta a mão da glória Deus quem está feliz por estar aqui hoje e já está tomando posse da vitória aqui, levanta a mão e diga glória a Deus diga comigo a vitória ah não, está muito baixo diga comigo a vitória é nossa pelo sangue de Jesus aleluia, pode aplaudir o nome do Senhor amém vamos ficar de pé amados para lermos a palavra de Deus, amém glória a Jesus glória a Deus livro do profeta messiânico Isaías capítulo 10 versículo 27 quem a sou com santos lábios diga amém amém eu quero eu quero já nesta oportunidade externar os meus sinceros agradecimento aos irmãos e irmãs que presentes estão amém que Deus possa recompensar pela sua presença aqui primeiramente agradeço Deus o mais uma noite nos dá para juntos louvarmos o teu nome agradeço pela sua presença amém muito obrigado Deus abençoe agradeço ao santo anjo desta igreja pastor Paulo César amém que nos convidou nos trouxe aqui amém a sua esposa nossa irmã Luciana Deus abençoe quero agradecer também ao músico e compositor Eric Oliveira amém que cedeu esse espaço para nós aqui trazermos a palavra de Deus amém muito obrigado e que Deus os abençoe quem a sou Isaías diga amém capítulo 10 versículo 27 será naquele dia em que a carga será tirada dos seus ombros e do seu pescoço o jugo será despedaçado amém somente esse versículo assentai-vos e pode aplaudir o nome do Senhor amém glória a Deus as palmas é bem forte para Jesus amém glória a Deus a unção de Deus ela é algo que vem para capacitar a Bíblia diz que o Senhor ele não escolhe os capacitados mas ele capacita os escolhidos e os escolhidos de Deus estão aqui nesta noite você foi escolhido por Deus eleito por ele para nesta noite estar tomando posse da vitória aqui e operando o Senhor quem impedirá o profeta Isaías ele foi homem escolhido por Deus para profetizar a vida de Jesus Cristo nesta terra queridos passaram-se setecentos anos setecentos anos e aleluia Moisés ele escreveu da semente da mulher nascerá um varão que vai esmagar a cabeça da serpente Jesus Cristo nasceu ele veio a esta terra com uma função buscar e salvar aquele que se havia perdido a unção um dia ela desceu do céu ela se fez em forma humana ela habitou entre os homens ela caminhou sobre a terra e por onde esta unção passou o milagre aconteceu aonde esta unção chegou a maravilha aconteceu e esta mesma unção ela um dia subiu mas quando esta unção estava subindo ele ia dizendo filhinhos estou indo em assunto ao céu mas não vos deixarei ófão enviarei o Espírito Santo Consolador a unção chamada Jesus Cristo ela subiu mas a unção chamada Espírito Santo desceu o Espírito Santo desceu o Espírito Santo está aqui nesta noite e ele vai abençoar a sua vida ele vai te dar a sua vitória pode bater palminha glória Deus um dia esta unção chegou ali no Jordão aonde estava João Batista João Batista cheio do Espírito Santo de Deus ele começa a dizer eu vos batizo como água para arrependimento de pecado mas virá um até mim na qual este é mais poderoso do que eu na qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés este sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo queridos irmãos e de repente Jesus aparece ali naquele Jordão quando João Batista vira e vai chamar mais um ser humano de cobra a sua boca trava a sua voz ela some e ele começa a dizer eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus vem entrando no Jordão e João Batista vai ter com ele e a Bíblia chega a dizer quem é este que o profeta vai ter com ele alguns escutam isto e João Batista ele fala este é aquele que vai salvar a humanidade este é aquele que vai libertar o povo do pecado João Batista está diante de Jesus Cristo amados e na sua simplicidade ele começa a dizer mestre eu que devo ser batizado por ti e tu que vens a mim Jesus nos dando o exemplo da simplicidade também começa a dizer me batize João porque isto é o mandamento de meu pai eu preciso nascer de novo dando o exemplo para aqueles que irão no futuro saber que quem não nascer de novo da água e do espírito este não verá a face adorada de meu pai vocês que já passaram pelas águas fique firme na presença de Deus você que ainda não passou pelas águas aleluia chegue-se até a presença do Senhor prepare a sua vida e seja uma nova criatura sepultando o velho homem a velha mulher e nascendo de novo da água da vida uma nova criatura porque a Bíblia diz que aqueles que não nascer de novo esses não poderão ver a face do Senhor Jesus desce para dentro do Jordão amados e quando ele sai a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desce sobre os ombros de Jesus em forma corpórea de uma pomba lendo a Bíblia sagrada eu encontrei e eu perguntei a Deus Senhor porque que Jesus Cristo ele sendo seu filho Deus ele teve aleluia que descer as águas batismais e o Senhor me revelava porque ele deixou o exemplo ele mostrou ao ser humano ele vem mostrando ao ser humano que é preciso reconhecer que sem ele não somos nada o ser humano precisa saber que sem Deus ele não é nada Deus sem mim e sem você ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito e o que somos sem Deus não somos nada se somos alguma coisa é pela graça de Deus se estamos aqui nesta noite é porque Deus nos deu essa oportunidade por isso abre a sua boca e dê um glória ao nome de Jesus aleluia glória a Deus o Espírito Santo desceu sobre os ombros de Jesus Cristo na forma de uma pomba e quando o Espírito Santo pousou sobre os ombros de Jesus houve silêncio no céu houve silêncio na terra e debaço dela e o céu se abre e naquele momento o próprio Deus no céu começa a dizer este é o meu filho amado em quem me compraso este é o meu filho ele deixou o céu ele está aí convosco e vai abençoar muito as vossas vidas quando o Espírito Santo desceu desceu sobre os ombros de Jesus amados o Espírito Santo ali estava trazendo força para Jesus Cristo o Espírito Santo estava trazendo autoridade para Jesus Cristo porque Jesus ele foi nesta terra 100% Deus mas ele era também 100% homem se o Espírito Santo não tivesse descido ali nos ombros de Jesus ele não iria suportar as humilhações que ele suportou ele não iria aguentar a cruz que ele aguentou ele não iria suportar as soites que ele suportou e esta mesma unção ela está descendo sobre a nossa vida nesta noite para nos fortalecer para que nós possamos aleluia suportar aquilo que há de vir quantos querem nesta noite receber esta unção levanta a mão e dê glória Deus a Bíblia diz porque em todas essas coisas vos serão mais do que vencedor Jesus venceu e você também vai vencer mocidade Jesus venceu vocês também irão vencer receba de Deus a vitória igreja Jesus venceu e você também vai vencer a Bíblia Jesus no mundo tereis aflições mas tenha de bom ânimo tenha fé porque da mesma maneira que eu venci vocês também irão vencer da mesma forma que eu venci satanás no calvário vocês também irão vencer por meio da fé por meio da oração por meio do Jesus por meio da leitura da Bíblia você vai vencer porque é promessa de Deus de Gênesis a Apocalipse nós encontramos aproximadamente seis mil promessas e todas essas promessas Deus Ele quer cumprir na sua vida se prepara porque a partir de hoje tudo que Deus te prometeu vai se cumprir na sua vida o seu passado foi apagado por Jesus o seu presente Ele está vendo Ele está contemplando o que você está passando a sua luta é grande mas o seu Deus é maior o seu problema é grande mas o seu Deus Ele é maior a sua dificuldade é grande mas o seu Deus é maior nunca diga para o seu problema nunca diga para Deus o tamanho do seu problema mas apresente para os teus problemas o tamanho do seu Deus a Bíblia diz Jesus disse pelos lábios de Isaías eu sou o Senhor entendo o que Ele está falando aqui Jesus Jesus disse eu sou o Senhor e fora de mim não há outro ainda antes que houvesse o dia eu sou e ninguém escapará das minhas mãos operando eu quem impedirá deixa Deus operar na sua vida deixa Deus operar na sua enfermidade deixa Deus operar no seu problema porque quando Ele pega um problema para resolver Ele resolve porque Ele é Deus Ele resolve porque Ele é o Senhor Ele é o autor de tudo e todas as coisas e o mesmo profeta Isaías escreveu eis que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas para não salvar e nem os teus ouvidos agravados para não ouvir por isso manda glória lá para glória porque Ele vai te abençoar aqui nessa noite Deus o apóstolo Paulo chegou a dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece diga isso para o irmão e para a irmã que está do seu lado diga assim para ele para ela tudo você pode naquele que te fortalece diga de novo tudo você pode naquele que te fortalece responde para mim quem é esse mais alto responde para mim quem é esse que te fortalece grita o nome dele nesta noite Jesus grita mais uma vez Jesus mais uma vez Jesus ele está aqui nesta noite para te abençoar receba de Deus a sua vitor a unção de Deus ela vem para fortalecer você para que você venha vencer a dificuldade para que você venha vencer as lutas para que você venha suportar as provações as pedradas a unção de Deus ela vem sobre você para que você ande ministrando a palavra do Senhor a Bíblia diz amados não foi nós que escolhemos a Deus mas ele escolheu a nós e nos nomeou para que nós andamos e damos frutos na obra dele e esse nosso é de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade se tem adorador aqui levanta a mão e dá glória a Deus se tem adorador aqui levanta a mão e aplaude o nome do Senhor adora adora Deus adora ele adora o nome do Senhor da xarabacassuia esta unção quando vem na sua vida ela vem para quebrantar o seu coração ela vem para te fazer vaso novo há um coração quebrantado e confrito na qual não despreza o Deus por isso lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade porque é ele que tem cuidado de vós ele vai continuar cuidando de você ele vai continuar cuidando da sua casa ele vai continuar cuidando da sua família e de tudo que é seu porque você é um escolhido do Senhor você é uma escolhida do Senhor e nos ungidos de Deus Satanás não pode tocar nós estamos protegidos por ele estamos debaixo desta unção que vai a cada dia nos abençoar e ouve a Deus com palmas nesta noite um dia esta unção foi derramada na cabeça de Davi e Davi amados aos olhos dos seus familiares ele era o único que não iria para o campo de feliz ele foi o único que não foi escolhido para vencer os gigantes para vencer para trabalhar no campo os homens olhavam para a estrutura de Davi para o tamanho de Davi mas Deus olhava para o coração de Davi Deus olhava para a simplicidade de Davi Davi ele não tinha músculo nos braços mas ele tinha o joelho calejado ele dobrava o joelho ele sabia que quando ele dobrava o joelho Deus respondia Davi não tinha aleluia uma aparência uma fisonomia bonita para os homens mas ele tinha uma aparência uma fisonomia bonita para Deus a Bíblia diz que quando Davi salmodeava tocava a sua harpa os demônios saia no seu instrumento tem um chão na sua voz tem um chão nas suas palmas tem um chão por isso ouve o nome do Senhor na flauda de Davi tinha um chão nas suas mãos tem um chão e o Espírito Santo está falando aqui que aonde você tocar Deus vai abençoar aonde você tocar Deus vai prosperar levanta a mão direita levanta as duas mãos e receba esta unção receba esta unção receba esta unção de Deus Davi recebe esta unção na cabeça por Samuel e os irmãos e os irmãos de Davi ficam com inveja mas se cumpre a profecia que diz eu farei com os que os da sinagoga de Satanás venham e se proste diante de ti para que saibas que eu te amo a Bíblia diz não foi nós que escolhemos a Deus mas Deus escolheu a nós nesta noite Deus escolheu você aqui para louvar o nome dele Deus escolheu você aqui para exaltar o nome dele para aplaudir o nome dele para servir a ele com alegria aleluia Davi meus irmãos ele vai para o campo de peleje e ali ele olha para o tamanho do gigante Golias olha para Davi e começa a zombar de Davi os inimigos tem zombado de você não não se preocupe não se acanhe não tenha medo quanto mais eles zombarem de você maior será a sua vitória quanto mais eles humilharem você maior será a sua vitória se o inimigo diz para você você não vai Jesus está falando você vai chegar lá para de orar para de clamar para de jejuar Deus não está te ouvindo não se preocupe com isso porque a Bíblia diz que a oração do santo sobe as narinas do nosso Deus com um cheiro suave se tem uma pessoa do seu lado que fala assim para você para que orar Deus não está te ouvindo diga assim para ele e para ela os ouvidos do meu Senhor não estão agravados para não ouvir ele tem escutado a minha oração ele tem escutado a sua oração e a sua oração o seu pedido está diante da presença de Deus e serão transformadas como pensam para a sua vida aleluia meus irmãos Golias olha para Davi e fala com uma mão eu esmago você com uma mão eu mato você e o Espírito Santo de Deus começa a falar na boca de Davi e começa a dizer você vem contra mim com espada com espada com escudo com lança mas eu irei contra ti no nome do Senhor dos exércitos você vem contra mim com espada com couraça com capacete com escudo com lança mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos você não vencerá os seus inimigos no nome de Paulo você não vencerá os seus inimigos no nome da Maria mas você vencerá os seus inimigos no nome do Senhor é no nome do Senhor Jesus Cristo que os seus inimigos cairão por terra e mais uma vez a sua vitória estará sendo chegando diante de você meus irmãos Davi começa a rugiar a funda e a pedra escapa da funda e aquela pedra acerta um local aonde não estava protegido em Golias não era aquela pedra que derrubou o gigante mas sim aquele que estava naquela pedra a unção do Espírito Santo de Deus apresenta Deus estava ali naquela pedra a unção de Deus as mãos de Deus estava ali naquela pedra e jogou aquele gigante por terra trazendo vitória para o povo do Senhor Golias Golias ele vai cair e se outros inimigos se levantar irão também cair porque o Senhor ele vai pelejar por ti ele vai te dar a sua vitória Deus ele disse para Moisés lá em lá em Êxodo 14 14 14 o Senhor pelejará por vós e vós calareis quando Deus entrar na sua peleja amado ele vai entrar para vencer ele vai entrar para te dar vitória ele vai comprar a sua briga para depois você dizer em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou primeiro Jesus Cristo te ama e a sua luta a sua peleja ele vai ganhar por ti deleita-te no Senhor amados queridos irmãos irmãs mocidade deleita no Senhor descanse no Senhor confia no Senhor entregue os teus problemas os teus caminhos nas mãos do Senhor confia nele e o mais tudo ele fará ele vai fazer por você aquilo que a medicina não faz a medicina olhou na sua infernidade e falou pode ir para casa aguardar a morte e Jesus ele vai além da medicina para mostrar que ele é Deus o advogado ele pegou os seus papéis ele analisou a sua causa ele chegou até você e falou não, não dá não tem jeito é impossível você ganhar essa causa você não vai alcançar a sua vitória nessa causa aqui aí eu vou apresentar para você um advogado fiel que chama Jesus coloque a sua causa coloca a sua causa todos 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 no passado de Gênesis a Apocalipse todos que confiaram em Deus todos que colocaram a sua confiança no Senhor alcançaram vitória e a Bíblia e a Bíblia diz confiai no Senhor porque ele é o autor e consumador da vossa fé confia no Senhor confia no Senhor e tenha certeza que o agir de Deus será lindo na sua vida a sua prova hoje ela tem gosto amargo mas amanhã vai ter sabor de mel Deus vai tirar você da plateia e te colocar no palco e os teus inimigos irão aplaudir a sua vitória aqueles que falaram para você aleluia não não vai você não vai conseguir terão que aleluia bater palma pela sua vitória e eles eles irão olhar para você e dizer como que você chegou até aí eu estudei eu fiz faculdade não alcancei esta bênção não consegui chegar lá você nem fez nada direito e você chegou lá como você fez isso você vai dizer Deus foi o Senhor foi Deus que me colocou aqui foi Ele que me deu vitória foi Ele que me abençoou é Deus que vai te abençoar é Deus que vai te dar vitória é Deus é Deus que vai te abençoar queridos irmãos eu quero já agradecer a oportunidade que me foi concebida amém numa próxima oportunidade com toda certeza voltaremos para anunciar o Evangelho do Senhor amém agora quero passar o microfone por direito de direito ao santo anjo desta igreja pastor Paulo César amém que vai dar os avisos finais e em seguida eu volto fazendo a oração da fé mas digo-vos que não saia sem a oração por imposição de mãos amém não saia vamos receber o pastor de vocês com bastante palma e glória a Deus glória a Deus cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus aleluia estamos felizes porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós palavra de Deus nos diz meus irmãos que o preguiçoso a alma dele deseja mas ele nunca alcançará mas o esforçado o cuidadoso a alma dele se fartará diz a palavra do Senhor e aqui tem um povo que não somente deseja mas busca crê se esforça e pode ter certeza que nós não vamos sair daqui com as mãos vazias nesta noite cada um dos irmãos que vieram suas caravanas vieram de fora vocês que estão aqui da cidade também da região Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor pela cooperação de vocês pelo incentivo de vocês porque quando vocês cooperam indo meus irmãos fazer visita na igreja em outras igrejas vocês estão ajudando a fortalecer o vínculo de amor de união de amizade entre os irmãos então Deus abençoe a todos vocês de todas as cidades de Itajubá de São Lourenço de Andrelante que esteve conosco aqui também Deus abençoe nossos irmãos Itamonte Deus abençoe pastora Maria da Glória está conosco Deus abençoe se eu esqueci o nome de algumas cidades irmãos por favor aí Uruoca Deus abençoe tem mais alguma cidade que eu não citei o nome Itajubá Itajubá Deus abençoe Itajubá volte sempre em nome do Senhor São Lourenço Deus abençoe mais alguma cidade Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor agradeço a oportunidade irmãos que Deus guarde vocês na volta de vocês e volte sempre as portas da igreja Deus e amor está aberta para todos em nome de Jesus agradeço nosso irmão evangelista Tiago que esteve aqui está conosco aqui hoje pregando a Santa Palavra do Senhor e pode bater palmas e dar glória a Deus bem feliz bem alegre e a Palavra volta para o homem de Deus vamos neste momento colocarmos em pé para fazermos a última oração desse culto amém a oração da tomada de posse chamada oração da fé Santíssimo Deus eterno e soberano Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu venho nesta noite de Deus junto com a sua igreja agradecer a Ti meu Pai por mais um culto realizado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de servirmos a Ti com alegria e recebermos aqui a bênção do Senhor guarda-nos ó Pai de volta para casa nos dá o livramento da proteção divina Senhor guia a nossa viagem meu Deus coloca anjos para nos proteger leva-nos em paz debaixo das Tuas mãos continuando a vitória a esta igreja de Baipendi da vitória Senhor a mocidade abençoa Deus a vida do Érico a vida do Samuel a vida Senhor da Susana da Elisana Pai de todos os irmãos da mocidade meu Deus garantindo a vitória no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém tem alguém em nosso meio que você ouviu a palavra do Senhor e quer aceitar a Cristo como seu Salvador ter o seu nome escrito no livro da vida você que está neste momento contemplando este DVD assistindo este DVD eu convido você a levantar as suas mãos aí aonde você está e aceitar a Jesus como seu Salvador porque Ele é o caminho Ele é a verdade e Ele é a vida aceite a Jesus nesta oportunidade que Ele está te dando neste momento para que no dia da sua vinda Ele venha chamar o seu nome e você venha entrar com Ele para a glória celestial amém que Deus possa abençoar a todos vamos despedir na paz do Senhor amém digamos juntos a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor amém Deus acompanhe todos no nome de Jesus os que queiram oração queridos venha a frente eu estarei orando no nome de Jesus as músicas a gente fez de acordo com as circunstâncias que foram aparecendo porque para quem é compositor e sabe como é que funciona sabe que as músicas quando surgem surgem de acordo com aquela circunstância ali do momento que você está vivendo nós tivemos a primeira música que é de glória em glória foi um tempo em que eu estava precisando mesmo encontrar com a graça de Deus e foi até por Deus mesmo porque eu já tinha feito o repertório das músicas mas eu não tinha escolhido essa e quando eu fiz a música eu adicionei e ainda pus ela como primeira música e fala exatamente sobre quando a glória do Espírito Santo de Deus descer quando ele te tomar a glória vai te pegar a dois ficou como sendo a música de fogo que mistério é esse a três a minha irmã e eles não cantou também que é a música Creio que é uma música que eu gosto muito que é uma das melhores que eu preciso até hoje também teve a quarta que é uma luta a Júdia do Espírito Santo e teve a seis a cinco que foi o título do Céu que eles fizeram a unção baseado em Isaías da Ex-Napédia e a última não é hora de desanimar de desistir porque nunca é hora disso é sempre hora de nós lutar para nós conseguir vencer e realizar os nossos sonhos houve muitas dificuldades por exemplo nós tínhamos feito as músicas gravadas em um teclado PSR 15 e 30B onde nós deixamos gravadinho e salvamos em pendrive e no dia da gravação o irmão Samuel que muito ajudou ele praticamente fez o som que você vai ouvir desse novo disco porque o Samuel fez praticamente tudo eu só bati as baterias de todas as músicas exceto a dois que há de fogo que eu não consigo fazer o som de fogo e ele fez o som de fogo ou seja a bateria da música a dois e todo o som restante ele fez tudinho eu quero agradecer ele porque para a próxima gravação ele não vai poder estar conosco obrigado irmão Samuel porque na KDVD ficou de glória eu até tinha esquecido de pôr o seu nome lá nos créditos mas isso eu não vou esquecer não irmão e ele preparou tudinho foi uma grande benção e justo no dia da gravação ele vem de Xambu perde o pendrive dentro do ônibus isso foi uma comédia chegou na igreja fazendo de conta que não precisava e eu fui lá meu Deus e agora Samuel e ele fazendo de conta nem aí eu falei meu Deus do céu aí quando veio a gente ligou lá para o Godoviário e o moço tinha achado aí com muito custo o pai dele foi lá e buscou trouxe para nós e foram muitos impedimentos tipo problema na voz às vezes a gente não sei às vezes não é tanto problema de voz é tanto cisma da mente da gente e a luta às vezes aumenta o cerco fecha às vezes até quer desistir por exemplo eu tinha depois de tudo armado eu pensei em parar eu estava trabalhando na padaria nessa época e eu falei assim eu não vou mais gravar porque estava muito difícil financeiramente espiritualmente e emocionalmente eu não estava preparado praticamente que nada mas aí quando eu desisti que eu pensei em desistir mesmo e não querer mais gravar a irmã Rosil da esposa do Alexandre que eu contei na nossa comunidade o telefone me toca o celular na padaria e era oito 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 horas da manhã e ela queria falar comigo que Deus tinha falado algo com ela e eu falei que naquela hora não tinha ela pediu para eu ligar mais tarde e eu liguei e quando eu liguei ela me contou que Deus mostrava algo para ela naquela manutencada havia mostrado e quando ela me conta aquilo me reergueu me fez pensar positivo novamente naquele mesmo dia eu já liguei para o Monteago e já resolvi tudo faltava 15 dias para nós gravar e liguei o Monteago a gente resolveu tudo e a gravação saiu mesmo e Deus abençoou porque até aqui esse foi um dos melhores CDs que nós conseguimos produzir porque não há nada original aqui mas sim podemos dizer assim uma brincadeira espiritual mas que está formada e está dando lucro porque Deus tem abençoado agora eu quero falar sobre os agradecimentos eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus sobre tudo que Ele tem nos ajudado a fazer nesses últimos anos nessas gravações também eu quero agradecer o nosso irmão Samuel que muito nos ajudou gravando operando o som que nós fizemos ele esse dia e esse espaço onde ele ajudava a montar o som e ficou muito conforme eu queria da forma que eu estava pensando ficou ele montou a base de teclado teclado como solo que estava solo em teclado e Deus abençoou que saiu perfeito também quero agradecer o nosso amigo Expedito que tem gravado feito as imagens gravado o áudio tem mixado as imagens junto com o áudio montado o nosso DVD CD e tem ficado ele tem sempre feito o melhor para nós ele tem sempre procurado comprar novos aparelhos para que saia uma gravação parecida com as originais porque o nosso trabalho não é um trabalho original porque nós não temos um símbolo de gravadora mas é é uma recordação para que você possa ter em sua casa assistindo o nosso trabalho eu também quero agradecer o nosso pastor que ajuda a nós o nosso irmão Paulo César o irmão Diácono Paulo César a esposa dele a irmã Luciana que são pais e Samuel que produziu a nossa a ideia que você vai ouvir e quero agradecer também as orações de minha mãe que ela tem orado o meu favor meu pai e vendo a nossa família tem se empenhado a fazer a santa obra de Deus a minha irmã Elisama que tem também ajudado cantado alguns hinos em nossas preservações em todos os CDs você pode ver que ela vai estar cantando em algum hino às vezes ela quer desanimar porque ela acha que não está ficando legal mas é assim mesmo que aqui não tem nada original é o que eu sempre falo aqui não tem nada original é simplesmente para a glória de Deus que é o nosso trabalho e eu quero agradecer a ela porque ao longo que você vai cantando você vai aprendendo você vai aprendendo a colocar a voz a ver como é que funcionam os tons então tudo isso funciona com a nossa ou seja o nosso esforço e a gente espera que esse novo trabalho possa abençoar a sua vida a sua família que Deus possa estar falando profundamente através dessas canções com o seu coração e que até na próxima delação você possa estar conosco igual a Bíblia diz em Isaías 10, 27 e o juro será despedatado por causa da unção e extinto quando eu fiz ele eu fiz exatamente por isso eu estava sentindo um fargo havia um fargo que tinha que sair das minhas costas que estava pesando demais e só no poder da unção de Deus ou seja é aquilo que a primeira música diz quando o espírito de Deus tocar a sua vida a glória vai descer e vai te ensinar ou seja quando a unção descer e te pegar o juro será despedatado uma coisa complementa a outra e foi dessa forma que a música surgiu ou seja quando Deus te tocar a unção vai te tomar e o juro será despedatado e vai cair no chão porque dessa forma o homem é livre o homem somente é livre o homem somente é liberto a mulher só consegue a libertação se ela conseguir chegar no patamar em que a unção de Deus toque a vida dela e que Deus possa estar falando grandemente ao seu coração através dessas canções e que a próxima observação seja uma bênção para a sua vida para as nossas vidas o que tem sido para mim eu lembro de que nós estávamos algum traião descendo em minha casa e o meu irmão mais velho ele chegava ele ouvia ele dizia a levo que eu moro comigo ah levo eu não gosto muito dessa música que você fez eu falei por que essa música é muito triste mas eu entendi e eu não respondi nada a ele mas eu sei por que a música dá um tom triste é porque foi exatamente naquele momento difícil da minha vida em que ela surgiu eu creio que ela vai falar do seu coração não somente ela mas todas que estão enteridas neste DVD CD você pode adquirir e que Deus abençoe sangue e que Deus abençoe e que Deus abençoe você pode adquirir e que Deus abençoe você pode adquirir Amém. Amém. Amém.